Olá a todos os visualizadores e assinantes do canal BPVTV2, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um curso de Sony Vegas Pro aqui no nosso canal. E na aula de hoje nós vamos aprender pessoal um super básico aí, tá? Então vamos a esta aula agora no BPVTV2. Bem, eu já estou aqui com a interface do programa Sony Vegas aberto. Eu quero falar aqui pessoal que este vídeo foi solicitado pelo canal, pelo irmão lá do canal Apache Som. Ele solicitou na verdade que eu mostrasse como salvar e acho que renderizar também. Eu acho que é mais salvar, vi aqui os projetos aqui no vídeo, no caso no Sony Vegas. Então eu vou estar atendendo a ele com essa solicitação e também vou estar aproveitando como uma coisa bem básica, eu vou fazer aqui um super básico. Esse vai ser o super básico 1. Eu não sei se vai ter o 2, o 3, o 4, né? Porque tem muita coisa básica aqui que a gente pode estar mostrando aí para as pessoas que estão começando. Eu peço a... Como que eu posso dizer? Eu peço a compreensão de vocês aí que já são mais avançados no programa. Mas ainda assim, vale a pena assistir que pode ter coisa que de repente você ainda não saiba, tá bom? Então vamos lá. Aqui pessoal, é a interface do Sony Vegas, tá? Aqui nós temos aqui a vista prévia. A vista prévia, ela serve para visualizar aquilo que nós estamos trabalhando, né? Geralmente quando você traz um vídeo para cá, para a timeline, que é aqui embaixo, a timeline. Ele aparece aqui, visualiza aqui. Aquilo que você vai fazer, né? Uma outra coisa bacana também, e é bom a gente informar, né? É que, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui o projeto, tá aqui. Isso aqui não tem muito problema não. Quando você transporta um vídeo para cá, o Sony Vegas geralmente vem com aquela opção de aparecer o mesmo formato do vídeo. Então você pode trabalhar, o que vale mesmo é na hora de renderizar. Mas vamos lá. Vamos trazer um vídeo para cá, ó. Você vai vir aqui, ó. Em arquivo, aqui ou aqui em cima, tá? Eu prefiro aqui, nessa partinha amarela. Arquivo vai abrir aqui. Os arquivos, aí você vai em qualquer vídeo. Eu vou pegar esse vídeo aqui do filme mesmo, tá? Então importou para cá, já importou aqui com o vídeo, né? O vídeo direitinho e com o áudio. O áudio aqui, pessoal, está em 5.1, porque eu coloco em 5.1, tá? Mas você pode mudar isso aqui na propriedade. Só você vir aqui, ó, propriedade. Aí você vem aqui em áudio e você bota aqui, ó, estéreo. Botão aplicar e ok. E já passou para estéreo, tá vendo? Então é assim que a gente mexe. Outra coisa também interessante que dá para fazer aqui. Eu já estou dando as dicas já, tá? É aqui. Muita gente não sabe disso. Mas, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar um play aqui, ó. Veja que o áudio está legal. Mas acontece, às vezes, de você colocar vídeos aqui, que um lado está mais alto do que o outro. Então, como fazer para endireitar isso? Tá? É simples. Está vendo aqui, ó. Você tem esse botão aqui, ó. Centro. Tá? Se você chegar ele para cá, tá vendo? Ele colocou o áudio só do lado direito. E se você colocar ele tudo para lá, ele colocou o áudio só na parte esquerda. Então, você pode centralizar por aqui, ó. Você vai olhando aqui na barrinha aqui, na modulação do som. E você vai acertando, tá vendo? Até você igualar o teu áudio. Isso é uma maneira muito boa de você estar igualando o teu áudio. Eu não vou mexer porque o meu está certinho. Mas, se tiver ruim, você pode colocar assim. Outra coisa também importante aqui, né? Que tem pessoas que, às vezes, mexem aqui nesse volume. Aqui não é para mexer, pessoal. Por quê? Porque se você tiver outros vídeos aqui na timeline, né? Esse aqui é o volume master. Então, se você aumentar esse volume, vai aumentar o volume de todos os vídeos. O certo é você aumentar por aqui. Tá vendo aqui, ó. Ó. Aqui você pode aumentar, ó. Vamos supor que o áudio esteja muito baixo. Você pode, ó. Ó, estourou e tudo. Tá vendo? Por que aqui? Porque aqui você mexe só na altura do áudio que está nesta track aqui. Tá vendo? Nesta track aqui é que você vai mexer no áudio. Se tiver, por exemplo, um outro vídeo com outro áudio aqui na timeline, né? Você vai colocar, você vai mexer só em um, não mexe no outro. Tá? Pastor, e como coloca outros vídeos? É muito simples. Basta você vir aqui, ó. Insertar. Aí você vem aqui, ó. É... Insertar pista de vídeo. E insertar pista de áudio. Então, tá aqui. Geralmente ele bota assim, misturado. Você pode descer. Então, aqui você já dá pra colocar mais um vídeo com áudio, né? Então, separadamente. Isso aqui que eu expliquei, tá vendo? Cada track tem a sua. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Ah, pastor, eu peguei e fiz e não quero mais. Basta você vir aqui, ó. Botão direito do mouse. Clica. Eliminar pista. E eliminar pista. Tá? Outra coisa que o pessoal me pergunta muito, né? Eu tenho até vídeo no canal que eu ensino a fazer isso, mas nem lembro onde tá, pessoal. Pastor, como que nós fazemos pra separar esse áudio? Muito simples. Você clica aqui. Clica em cima com o botão esquerdo do mouse. Aqui, ó. Você aperta a letra U. E veja que já separou. Tá vendo? Separou um do outro. Ah, pastor. E pra unir? Simples. Você seleciona aqui. Vai em cima. Seleciona. E aperta o G de grudar. Que aí, grudou. Novamente. Tá vendo? Pra cortar, também dá pra fazer, pessoal. Você bota aqui a agulha. Isso aqui é a agulha, tá? Essa partezinha aqui é a agulha. Você coloca onde você quer fazer o corte. Aí aperta a letra S. Tá aqui a letra S. Pastor, cortei errado. O que que eu faço? Você vem aqui em cima em editar. Clica com o botão esquerdo do mouse. Desfazer. Desfazer, tá vendo? Aqui desfaz tudo o que você fez. Ó. Vai apertando até aparecer o dividir. Tá vendo? Que toda a movimentação você vai fazendo por aqui, ó. Dá pra desfazer várias coisas, tá? Que você já foi fazendo. Dá pra desfazer. É outra coisa importante também, pessoal. Aqui, ó. Aqui você arrasta, ó. Tá vendo? Você pode arrastar pra cá. Você diminui o vídeo. Também, ó. Vamos supor. Ah, eu queria cortar esse início. Né? Então você pode vir aqui. Não precisa nem cortar. Depois é só você chegar pra cá. Para o início. Uma coisa bacana também. Um efeito bem simples, né? Que é o fade. Muita gente não sabe como faz. É simples. Aqui, ó. Você pega. Ó. Tá vendo aqui, ó. Tá fazendo o desenho. O mouse. O ponteiro do mouse, ó. Não é aqui. É aqui em cima. Tá vendo? Ele fez um desenho diferente. Aí você puxa pra cá. Tá? É... O fade, geralmente, eu aconselho. Tá vendo aqui os segundos do lado, ó. 1 em 20, 1 em 17, ó. 2. E eu te aconselho a usar em 1. Tá? Em 1 ou próximo de 1. Que fica esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Bem profissional. Não aconselho a usar nem mais nem menos. Se você usar mais, vai ficar aquela coisa... O tempo certo é 1 segundo. Tá bom? Então aqui o fade. Você pode usar também transições. Transições aqui, ó. Tem essas abas aqui, ó. Médio de projeto. Explorador. E transições. Aí você tem aqui inúmeras transições. Que você pode estar colocando no início do vídeo. Pra colocar, é simples. Você pega aqui, ó. Arrasta. Tá vendo? Segurando o botão esquerdo do mouse. Aí você bota no início do vídeo. Ou no início. Ou aqui no final. Até sair o símbolo de proibido, né? Tá vendo? E entrar esse sinalzinho de mais. Aí ele vai aderir a transição. Você aguarda um pouquinho. Vai abrir essa janela. Você pode fechar. Não precisa mexer nessas configurações. Aqui é como ficou. Tá vendo? Chegou lá de cima. Então tem inúmeras transições aqui que você pode fazer. Quando você faz corte no início, no fim. Você faz aquilo que você bem entender aqui. É o editor de vídeo. Então você tem liberdade aí, pessoal. Outra coisa também muito importante. Que muita gente não sabe, pessoal. É isso aqui, ó. Essa telinha azul aqui, ó. Quando você clica aqui, você bota em... Ó, o vídeo está prévio no total aqui. Tá vendo? Na tela cheia. É bom também pra você ver alguns detalhes na sua edição. Mas o que eu tenho pra falar pra você antes... Eu tô deixando... Tá o meu irmão lá do canal Apache Son. Eu tô deixando salvar pro final. Porque é geralmente o que a gente faz no final. Então, aqui você também tem efeitos, ó. Efeitos de vídeo que você pode estar usando. Brilho e contraste pra endireitar a imagem, né. Aqui, pra quem não sabe, você tem dois modos de fazer isso. Você pode colocar por aqui, ó. Brilho e contraste. Pega aqui o pré-determinado e arrasta aqui pra dentro. Tá? Que você vai colocar. Aí aqui você bota contraste, ó. Tá vendo? Ó, ó. Contraste. Então aqui dá pra você fazer aí... Você dá um upgrade aí no seu vídeo. Tá? E pra quem não sabe também... Tem como fazer por aqui, ó. Todo vídeo, quando você transporta aqui pra timeline... Ele gera esse botão aqui, ó. De efeitos de evento. Então você clica aqui. Vai abrir a janela também dos efeitos. Aí você escolhe aqui o efeito. É bom um dia com calma, ó pessoal. Você ir testando um por um, né. Tira um dia pra testar, pra abrir, pra colocar no vídeo. Ver o que um faz, o que o outro não faz. Tá? E de igual maneira o áudio também, né. Muita gente não sabe, mas o Sony Vegas também edita áudio. Aqui, ó. Tem aqui a mesma ferramenta de cima do vídeo. Tem aqui no áudio. Você clica. Tem aqui vários plugins, né. De áudio. Que você pode estar aí fazendo. Você pode estar elaborando. Fazer um teste pra melhorar a qualidade do áudio. Tudo isso é válido, tá pessoal. E lembrando que o áudio ele não pode bater aqui em vermelho. Tá? Porque se ele bate em vermelho aqui, ele tá saturando. O ideal é bater mais ou menos aqui. Ele tá batendo 6db mais ou menos. Tá vendo? Aqui é o ideal. É um áudio bem regulado aí. Tá bom? Então, eu vou agora mostrar como salvar. Vamos supor, você fez aí a sua edição completa. Outra coisa também aqui, pessoal. Aqui, ó. Às vezes você... Poxa, eu quero fazer um corte aqui no áudio. E... E... Mas eu quero com precisão. Então, você vem aqui nesse sinal de mais, ó. E vai aumentando. Ó. Vai aumentando. Ó. Você aumenta até quando você quiser. Que aí você vê o intervalo melhor. Tá vendo? Lá não tava dando pra gente ver o intervalo do áudio. Aqui você vê o intervalo. Então, você pode fazer um corte mais preciso. Tanto na imagem, como no áudio. Tá bom? Depois é só apertar o menos. Que aí volta tudo ao normal. Então, você editou tudinho. Você já prontou tudinho. O que que eu vou fazer agora, pastor? Para salvar. Primeiramente, você deve fazer aqui assim, ó. Clica aqui duas vezes. Aqui em cima. O botão esquerdo do mouse. Ele vai selecionar tudo. Por que que isso aqui é útil? Por exemplo. Vamos supor que você cortou aqui. Aí você tá com esse vídeo aqui. Que você vai trabalhar nele depois. Mas você quer renderizar só esse aqui. Então, você pega. Clica aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Nessa seta amarela. Arrasta pra cá. Pronto. Tá azulzinho aqui. Então, só tá selecionado isso. Se você, quando for, você vai renderizar. Você só vai renderizar este pedaço. Não renderiza esse pedaço. Tá? Se porventura você não colocar essa. E selecionar isso aqui. Tá vendo? A seta tá aqui. Mas ele não tá selecionado porque eu apaguei. Tá? Se você botar pra renderizar. Ele vai renderizar tudinho. Esse espaço em branco. E esse vídeo aqui que você, no caso, não queria renderizar. Tá? Então, isso aqui é uma outra dica. Então, feito o que você quiser. Você seleciona onde você quer salvar. Tá? Você vai vir aqui, ó. É. Guardar como. Esse disquete aqui com ponto de interrogação. Clica nele. Aí aqui, tipo arquivo de projeto de Vegas Pro. É esse arquivo aqui mesmo que você tem que salvar. Tá, pessoal? Isso aqui não é renderizar. Isso aqui é salvar. Você tá salvando o seu projeto. Aí você escreve aqui um título. Eu vou escrever aqui teste. Tá? E você salva. Pra que que serve isso? Por exemplo. Tá aqui o projeto. Outra dica aí. Passou. Já terminei de trabalhar com isso aqui. Quero abrir um novo. Passou. Você vem aqui, ó. Ó. Novo projeto. Que ele vai limpar tudinho. Tá vendo? Aí passou. Eu quero já pegar um projeto que eu comecei a trabalhar. Clique aqui com o botão esquerdo do mouse. Aí você tem que ir na pasta. É bom você fazer uma pasta. Tá vendo aqui, ó. Projetos para edição Sony Vegas. Faz uma pasta. Aí você tem todos os projetos de trabalhos. Tá? O nosso aqui é o teste. Tá aqui, ó. Teste. Eu clico nele. Esses arquivos são pequenos. Olha. 13.6. 13 Kbyte. Por aí. Então você clica nele. Ele vai abrir aqui. E pronto. Tudo do jeito que você deixou vai estar. Então isso aqui é muito interessante. Tá? Agora passou. Como eu faço para salvar o vídeo. Eu quero um vídeo. Eu quero o vídeo arquivo, né. Tipo MP4, MP4, MPEG2, WMV. Enfim. Qualquer que seja o arquivo. Então você vai selecionar o que você quer renderizar. E você vai vir aqui, ó. Renderizar como? Aí você clica. Clica aqui. Tá? Aí você escolhe o formato que você quer renderizar. Se é em HD. Suponhamos que você queira renderizar em MP4. Aqui, ó. MyConst AVC AAC MP4. Aí você clica aqui nessa setinha. Não clica aqui direto não, tá. Clica na setinha aqui. Aí você busca aqui o formato que você quer. Suponhamos, tá. Um exemplo. Ah, passou. Eu quero renderizar em... Internet, pra internet. Vou botar no YouTube HD 720. Tá aqui. 720 HD. Tá? Aqui você também pode mexer na plantilha. Eu tenho vídeos aí no canal sobre renderização. Basta você se inscrever na pesquisa lá do canal renderização que você vai ver. Clicou aqui, tá tudo certo. Aí você aperta aqui, ó. Repare que aqui, ó. Renderizar só a região do Brooklyn. Que é aquilo que a gente botou aqui. Tem que estar selecionado, tá. Pra poder renderizar só o que você selecionou. Aperta renderizar. E lá foi, pessoal. Aí vai renderizar direitinho aquilo que você fez. E vai te gerar um arquivo assim, ó. Deixa eu te mostrar. Vai te gerar um arquivo assim. WMV ou MPEG 4, né. Um vídeo que vai dar pra você abrir e assistir. Já enviar pro YouTube. Enfim, faz o que você quiser. Tá bom? Eu vou cancelar aqui. Porque não vou renderizar isso aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero aí ter ajudado o irmão lá do canal Apache Som. E a tantas outras pessoas, né, pessoal. Isso aí foi o primeiro volume. De repente eu vou trazer aí a parte 2 desse básico. Diga aí. Bota aí nos comentários. Você que quer que continue com essa série, né. O Super Básico 1. Aí se você quer o Super Básico 2. Você me fala que eu vou mostrando mais coisas aqui. Práticas que a gente pode estar fazendo na edição. Tá bom? Então, clica aí, meu irmão. Não deixe de clicar aí no gostei. Adicionar os vídeos favoritos. Compartilhar nas suas redes sociais. Porque fazendo assim você ajuda bastante aí o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até a próxima programação aqui no BPV TV 2. Tchau. 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 Tchau.